E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana, é galera, nessa quinta-feira, dia 10 de junho de 2021 Houve atualização, mas felizmente para quem é gliteiro, nada tomou hotfix Por enquanto, tá galera? Exatamente, continua os merge, continua a duplicação solo lá no cassino antigo Tá galera? Continua DMO, continua os mini-pads, enfim E continua também o merge da gente estar criando o nosso Avenger Moded Exatamente, para quem não viu, tá galera? Trouxe aí alguns meses atrás Estou atualizando agora, tá galera? Com um passo a passo mais rápido Exatamente, tá? Então, não pule o vídeo, porque a gente vai precisar da ajuda de um amigo Obviamente, para estar fazendo isso, simplesmente para ele estar acompanhando a gente em uma missão Ok? Olha só galera, este método vai valer tanto para o PS4, para o PS5, para o Xbox One Para quem é do PC, não tenho certeza, tá galera? Ainda não testei Olha só que a gente precisa ter a boate e na B2, tá galera? Precisa estar completamente cheia, exatamente Indiferentemente dos veículos que estiverem aqui Mas precisa estar cheio E aqui dentro, especificamente, a gente precisa deixar uma única moto Ou seja, aquela famosa veículo único Moto única no nosso inventário que você não tenha Ok? Exatamente, a gente vai precisar Aqui na B3, tá galera? Ou na B4, tá? B3 ou na B4 Também precisa estar completamente cheia, tá? E mais, precisa já estar o veículo que você quer Transferir a tunagem para o seu Avenger No meu caso, será este Revolter com rodas F1 Tá galera? Secret Gold E na estampa da Bullying A gente vai perder este veículo Se você não quiser perder Então, duplique ou passe para o amigo Necessariamente, a gente precisa ter o nosso Terrorbyte na vaga original Ok? E mais, precisamos ter o golpe do problema Bogdan Do Lester Lá do Complexo, tá? Então, daqui mesmo a gente vai lá para o Complexo Tá galera? Pode ser tanto na sessão de convite Ou na sessão pública, tá? Eu indico sessão pública porque é mais fácil de bugar Olha só, dá uma olhada no meu Avenger Como é que está Tá galera? Eu estou trocando a estampa, né? E fazendo um novo, uma nova coleção Tá? Então eu vou estar trocando Outro detalhe Aqui no Complexo Precisa estar completamente cheio também Tá? Completamente cheio Deixe um carro que vocês vão estar perdendo aí A gente vai vir aqui E vai fazer aquele mesmo processo de sempre Que eu trouxe para fazer o Terrorbyte E outras coisas mais aí Tá? Liga para o Gerald Para o Martin Para o... Enfim, tá galera? Para o Ron Tá galera? E vamos fazer o esquema Tá? Aquele esquema que a gente faz sempre Chega o convite ali Chega o serviço Deixe aberto Apertem o Option lá no fundo Confirmem no convite Meio segundo depois Depois soltem o Option A gente não pode ouvir o segundo cliquezinho Tá? É... Porque aí Tá galera? Na sessão de convite É um pouco mais complicado de se bugar Se não der certo Na de convite Vá para uma sessão pública Tá galera? Que aí Vai bugar muito rápido Isso aqui Tá bom? O que a gente está fazendo antes É... Vamos solicitar o Terrorbyte Lá da vaga original Para que ele se torne um veículo pessoal Tá? Este método é justamente para isso Para a gente estar tirando É... O rastreador Do Terrorbyte Para mim já deu certo Venha no Titânico Confirmou A setinha da direita Tá? O amigo está na mesma sessão Tem que estar na mesma sessão Ok? Olha só Vamos lá É... Tem que aparecer aqui ó O problema Bogdan com o Rom Tá lá E não o Lester É isso que tem que acontecer Confirmem definições Tá? Chamem o amigo que esteja na sessão Senão ele não entra Tá galera? No lobby Tá? E não dá certo Tem que estar na mesma sessão Olha só Já convidei o amigo aqui Que está na mesma sessão Ele vai entrar Assim que ele entrar Veja que o lobby está aberto Tá? Olha lá Vou confirmar aqui para jogar E assim que eu confirmar Já vai me dar a opção De procurar o Terrorbyte Por isso que eu indico Sempre para vocês chamarem Antes um veículo Com a letra T Olha lá O Terrorbyte já está aqui Tá? Tem que ser o original Tá galera? Tem que chamar o Terrorbyte original Não faça nada Não coloque para jogar Tem que esperar esse tempo Tá galera? Acabar ó Esse tempinho aqui Ok? Não façam nada Tá bom? Logo que esse tempo acabar Obviamente que a gente vai ser puxado Para dentro do submarino Kossatka Aqui do problema Bogda Olha só Que eu tomei uma pancada É porque o Terrorbyte Spawnou aqui dentro Ele fica invisível Agora Ou você Ou seu amigo Pode Quitar Da missão Tá? Vou mostrar Que dá para fazer assim também Então eu puxo o telefone X Quadrado E X Tá bom? A gente vai sair da missão O amigo também Vai sair Por enquanto a gente Não vai precisar dele Tá? Só lá na frente Chegamos aqui no Monte Chilide Ou Monte Chiliade Tá? E veja que o nosso Terrorbyte já está Lá no pé Do Monte Ok? Agora galera Olha só Vamos colocar a restauração Em qualquer lugar Por exemplo Na boate Ou Sei lá Em qualquer lugar Que vocês quiserem Eu vou colocar aqui Lá na Spanish Vou forçar o save E vou fazer uma sessão De convite Tá? Então Olha só Vou até o criador Isso para quem fizer Numa sessão pública Tá galera? Faço uma sessão de convite E a gente vai restaurar Obviamente Aonde a gente deixou Tá bom? A restauração Eu deixei aqui na Spanish Nessa garagem Vou sair Chegando aqui fora Abram o menu de interação Ou melhor Apertem o menu de interação Veículos E vamos solicitar Veículo pessoal O que virá Será o nosso Terrorbyte Exatamente Olha só Já chegou Agora a gente vai levá-lo Até a nossa boate Lá na vaga Tá galera? Da garagem B2 Tem que estar cheia Eu já disse no início do vídeo Então B2 Tem que estar Cheia A gente confirma E vamos colocar Em cima Daquela moto Única Tá galera? Isso é só um Pra gente Tomar cuidado Então eu vou colocar Em cima da moto Única No meu caso É a Double T Que eu tenho uma aqui Saio aqui fora Tá? Vamos aposentar aqui De chefe E vamos É... Registrar como Motoclube Presidente Abra E selecione A moto Que a gente Acabou De substituir Que é a Double T No meu caso Agora vamos levar Essa moto Numa garagem Que esteja Com uma vaga Vazia Exatamente Ok? Eu tenho uma vaga Vazia aqui Aqui no Eclipse Tower Então olha só Que não pode Dar a substituição Ou então Vendam ela Lá na Los Santos Ok galera? Uma das duas hipóteses Vai dar certo Tá bom? Olha só Agora a gente Vai lá pra fora Porque a gente Tem que repetir O método Dessa vez A gente vai tirar É... O rastreador Do Avenger Então eu vou Ligar primeiro Para o mecânico E vou solicitar Um veículo Que contenha A letra A Exatamente Pra ficar mais fácil Da gente procurar O Avenger Então vamos lá Olha só Eu tenho uma ardente Aqui Vou solicitá-lo E daqui A gente vai voltar Lá para o complexo Agora Se vocês fizerem O glitch Aqui novamente Vamos repetir O mesmo processo Chamem o amigo Para a sessão Pode ser na pública Ou na de convite E vamos repetir O mesmo passo Que fizemos Lá com o Terrorbyte Tá bom? Por isso que eu vou Dar uma pequena Acelerada aqui Para não ficar Muito longo ainda Né? É... Se não aparecer O Avenger Para vocês Galera Olha só Se não aparecer Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer Uma modificação No Avenger De vocês Chamem ele Lá fora E continue O glitch Que ele vai Aparecer Para vocês Aqui Olha só Deu a opção Aqui Então eu vou Procurar O meu Avenger Olha só Já achei Coloco pronto Para jogar O amigo Já está aqui Olha só Que a gente vai Esperar o tempinho O reloginho Lá embaixo E a gente vai Ser puxado Novamente Para dentro Do Cossatica O Avenger Está aqui dentro Porém Invisível O amigo Quita Da missão Ou você Pode fazer Tanto faz Para que dê A missão Fracassada Ok? Agora É só Alegria Tá galera As piores Partes Do glitch Já aconteceu Tá bom? Agora é só Alegria Tá bom? Então a gente Vai aparecer Novamente Aqui No pé Do Ou melhor No monte Chile Da mesma Forma Que a gente Apareceu Quando a gente Fez Com o Terrorbyte Ok? Não tem Nada No mapa Obviamente Porque o Avenger Fica invisível E agora A gente vai Em uma missão Que esteja Próximo Do nosso Complexo Eu tenho Um diobzinho Aqui na porta Vou clicar Para entrar E vou Seguir Qualquer Jogador Que esteja Jogando Com modo De mira Diferente Olha só Então eu Venho aqui Em qualquer Jogador Vamos lá É só mesmo Para a gente Estar fazendo Teleporte Vamos lá Confirma O primeiro E cancela O segundo Já estou Teleportado Aqui Próximo Ao meu Complexo Agora Vamos ligar Para o mecânico E vamos solicitar Um veículo Que a gente Vai perder Um veículo Grátis Por exemplo Tá galera Um Elege RH8 Que esteja Dentro De qualquer Garagem Olha só Então eu Vou solicitar Uma aqui Do Eclipse Tower Número 3 Uma Elege E temos Que conferir Tá galera Se o complexo Realmente Está cheio Porque se o veículo Entrar Tá galera Sem a substituição Vai dar zica Então antes Simule a compra E tem que dar A substituição Aqui no complexo A gente vai colocar Este veículo Em cima De outro Veículo Tá galera Este veículo O Elege A gente Vai perder Tá bom Olha só Vou colocar Em cima De qualquer Veículo Este último Vamos lá Agora Vamos entrar Olha só galera Que o meu Avenger Já perdeu A tunagem Já não tenho Rodas Moded Já não tenho Mais nada Olha só Vamos fazer Uma modificação No Avenger Setinha da direita Vou mudar A blindagem Coloquei a maior Saio do Avenger A bolinha Carregou No canto Inferior direito Vamos lá Para fora Chegando Aqui fora A gente Vai colocar A restauração Ou lá Na boate Ou em qualquer Outro lugar Que vocês Queiram Colocar Tá galera Eu vou deixar Mesmo a restauração Na boate Vou trocar O traje Ou fazer Qualquer mudança Para que dê o save E vamos Para o modo História Exatamente É obrigatório Você ir Para o modo História Tá Chegando no modo História A gente vai Criar uma nova Sessão de convite Para estar retornando É um pouco Extenso O passo a passo Mas vale a pena Porque ainda Continua funcionando O Merge Bênis Tá Car to Avenger Exatamente Criado aí Pelo Dom Memories Exatamente Lá do Xbox Tamo junto Memories Valeu Olha só Já estou Chegando aqui Na sessão Estou dando Uma acelerada E já Já vou Restaurar Aqui na boate Chegando na boate A gente vai Diretamente Lá para a garagem B2 Tá galera Vamos lá Vou dar uma acelerada Aqui também Vamos diretamente Para a garagem B2 É onde Está O nosso Terror Bite Exatamente Ok Chegando na B2 Vamos entrar Dentro do Terror Bite E vamos Fazer Qualquer mudança Nele Também Setinha Da direita Deu O bug Zinho Tá Saia do Veículo Vamos lá Para fora Exatamente Chegando Chegando aqui Fora Abram O menu De interação Apertem Venham Em veículos E solicite O veículo Pessoal Ok O que tem Que vir Tá galera Será O nosso Terror Bite Exatamente O que virá Será O nosso Terror Bite Tem que ser Tá galera Vamos colocar Na B3 Ou na B4 Aonde está O veículo Doador Que vai Passar A tunagem Tem que estar Cheia Para dar Também A substituição Vou colocar Em cima Deste Revolter Que eu criei Para estar Fazendo O meu Avenge Agora a gente Tem dois Terror Bite Um na B2 E um na B3 Ok Chegamos Aqui fora Abra o menu De interação Venham Aqui em Propriedades Móveis Vamos solicitar O nosso Avenger Eu vou Registrar Como motoclube Vou solicitar Aqui uma MK2 Para a gente Estar indo Até o Avenger Mais rápido Ok Ele vai Spawnar Bem aqui E BAM Tá aí galera O Avenger Já está Completamente Pronto Insano Continua Continua Funcionando Simples E muito Fácil Coisa que Antigamente Era impossível De se fazer Um Avenger Moded Tá galera É Olha que Insano É galera Mas não Acabou Porque temos Que fazer Mais duas Coisas A primeira Tá A gente tem Que desbugar A vaga Lá do Complexo Que ficou Com Um Slot Perdido Lá Né Um Então Dead Spot Então Vamos Abrir Aqui Vamos Comprar Um Novo Elege E Vamos Colocar Dentro Do Complexo Tá Porque Aquele Elege Que a gente Colocou Tá Galera Já Era Então Olha Só Vou Colocar Em cima Dele Tá Complexo E Comprem Tá O Elege Fizemos Isso Agora Nós Temos Que Desbugar A Vaga Do Terror Bite Exatamente Tá Galera Porque O Veículo Tá Galera Ou Melhor O Avenger Fica Ali Nessa Vaga Tá Galera Pra A gente Tá Fazendo Isso Aqui Então Vamos Desbugar A Vaga Do Terror Bite Agora Sem Nenhum Problema Tá Bom Vamos Sair Aqui Fora Peguem Qualquer Veículo De Rua Que Entrem Em Nenhuma Garagem De Vocês Eu Vou Me Aproximar Mais Aqui Do Eclipse Tower Chegando Veículo De Rua Olha Só De NPC Vou Pegar Este Veículo Mesmo E Vamos Colocar Dentro De Uma De Nossas Garagens Pode Estar Cheia Tá Galera Ou Vazia Não Importa Olha Só Eu Vou Substituir Em Cima De Um Carro Que Eu Vou Perder Então Vai Ser Em Cima De Uma Lege Olha Só Vou Colocar Em Cima De Uma Lege Que Eu Vou Perder Boate Galera Exatamente Ok Vou Dar Uma Acelerada Aqui Simples Tá Galera Muito Top Muito Fácil De Se Fazer E Ainda Continua Funcionando Aproveite Galera Aproveite Chegamos Aqui Vamos Explodir Este Veículo Galera Exatamente Ok Vamos Explodir E Vamos Entrar Dentro Da B3 É Onde Eu Substituí O Veículo Doador Então Primeiro Eu Vou Na B3 Pra Que Caverna Porque É Agora A gente Tem Dois Terror Byte Então Olha Só Na B3 Eu Vou Comprar Um Novo Elege RH8 E Vou Colocar Em Cima Deste Terror Byte Da B3 Ok Olha Só Vou Colocar Em Cima Da B3 E Na B2 Continua Tendo Um Terror Byte Ok Agora A gente Vai Entrar Dentro Desse Terror Byte Vamos Vamos Fazer Mais Uma Modificação Nele Ok E Vamos Clicar Para Sair Da Garagem Com O Terror Byte Chegamos Aqui Fora Saia Do Veículo Coloque Em Última Localização Troque O Traje Para Dar Um Save Ali No Canto Inferior Direito Ok E Vamos Até O Criador Fazer Uma Sessão Apenas De Convite Então Option GTA Online Criador Chegando Lá A gente Vai Criar Mais Uma Sessão De Convite E Já Estará Prontinho Tudo Sem Bugar Vagas Sem Nada Tá Galera Tudo Ok Avenger Pronto Sem Vagas Bugadas Do Terror Byte E Tudo Mais Já Estou De Volta Entro Na Terror Byte E BAM Já Está Pronto Então Galera Continua Funcionando Tá Aproveite Aproveite Mesmo E Já Vai Se Inscrevendo Ative O Sininho Para Que Vocês Não Percam Nenhum Conteúdo Deste Canal E Like No Vídeo Galera É A Única Coisa Que Eu Peço Para Vocês Estarem Nos Ajudando A Divulgar O Nosso Canal E A Qualquer Hora A Qualquer Momento Que Houver Alguma Novidade Ou Não O Canal Capitão Caverna Sempre Estará Trazendo Para Vocês Obrigado Fiquem Com Deus E Até A Próxima Rapaziada Valeu T Mais Galera Tamo Jum Estamos